Um copo de cerveja Desculpe meu amigo, se estou embriagado Pois foi aqui que tudo começou Aqui a conheci, nesta vez eu a perdi E hoje eu choro a falta desse amor Aqui a conheci, nesta vez eu a perdi E hoje eu choro a falta desse amor Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto é ração do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto é ração do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto é ração do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Veja, amigo, esse rosto é ração do meu desgosto É a moça dessa foto, três por quatro Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza E nisso cai na mesa o seu retrato Eu vou guardar a conta, a conta da tristeza